Um pequeno vídeo com alguns exemplos do nosso trabalho. Seja para promover a sua empresa, o seu ramo ou o seu negócio, adaptamos os nossos trabalhos às suas necessidades. A CIDADE NO BRASIL Com equipamento profissional, de modo a que se consiga filmar, tanto em terra, ar e mar. Com os nossos vídeos, a sua empresa irá ter um destaque mais detalhado e codado. Gostamos de entregar qualidade. Um pequeno passeio no Rio Tejo. Nada como ter um plano perfeito para relembrar e poder partilhar com os seus clientes. Tenha um terreno ou um imóvel para vender. Nada como ter um vídeo promocional. Irá ter sempre um outro impacto quando mostrar o imóvel aos seus clientes. Vídeos para vários ramos e para vários clientes. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau.